Olá, torcida botafoguense! Hoje tem decisão, Botafogo e Fluminense, primeiro jogo da semifinal, apitado por um árbitro que não é bem quisto pela torcida do Botafogo e não é à toa, né? Assim que houve o sorteio lá na sede da Fergie, muita gente ficou se perguntando por que o representante do Botafogo que estava lá no sorteio não tomou alguma atitude, não reclamou. Pois bem, vamos analisar a situação. No dia do sorteio, os árbitros que fariam parte do sorteio, os nomes dos árbitros, já estavam definidos. E como eles foram definidos? Na véspera, numa reunião entre presidentes dos quatro clubes, inclusive do Botafogo, do Durcésio. Ele estava lá no dia do sorteio e concordou que este árbitro participasse do sorteio. Não falou nada, não lembrou do que tinha acontecido no jogo contra o Flamengo? Não sei. O fato é que saiu todo mundo acusando o representante que estava no dia do sorteio e esqueceram que houve essa reunião na véspera, onde todos concordaram com os nomes indicados. Eu vou colocar aqui a reportagem que saiu aqui no Fogão Net para mostrar, ilustrar o que eu estou falando. Aqui, ó. O Botafogo participa de reunião com o Flamengo, Fluminense e Vasco sobre arbitragem na semifinal do Carioca. Aqui a foto de todos eles, inclusive ali o Durcésio sorrindo lá no fundo. Aí aqui a reportagem diz, representada pelo presidente Durcésio Melo, o Botafogo participou de reunião na manhã da sexta-feira na Ferg sobre a arbitragem da semifinal do Campeonato Carioca. Mas aqui embaixo tem uma fala do nosso presidente. Olha só, aqui, ó. Foi tudo ótimo. Muito bom ter os quatro grandes juntos. Foi tudo ótimo. É isso que ele tem a dizer sobre a indicação dos árbitros para as semifinais do Carioca. Então a pergunta que eu faço para o presidente é, por que foi tudo ótimo? Por que o senhor não levantou a mão e falou, não, eu não concordo que esse árbitro faça parte do sorteio? Porque isso podia acontecer. Se ele vetasse o nome, isso podia acontecer. E não. Ele ficou lá com cara de paisagem, achando tudo ótimo. Então, esse vídeo aqui é só para a gente saber exatamente as coisas que se passam, quem é responsável pelo quê, e a gente apontar para quem realmente merece ser apontado, que nesse caso foi o presidente Durcésio. E é isso. Vamos torcer para que a arbitragem trabalhe de forma imparcial e que o Botafogo vença no campo. Beijos e saudações alvinegras. Mais tarde tem vídeo. Beijos e saudações alvinegras.